É, mas a matança não para aí, né? Não para? Vamos trocar a reportagem, trocar o local, a cidade. Urgente, aconteceu há pouco em Coronel Fabriciano. Homem assassinado no local de trabalho. O Lucas Alves chega com detalhes pra gente dessa ocorrência que acabou de acontecer, Lucas. Boa tarde pra você. É isso mesmo, Nico. Boa tarde pra você, pra quem nos acompanha, ligado no Balanço Geral. Agora a terceira morte, você dizia, das duas que o Miguel relatou. Bom, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, há poucas horas, a polícia atendeu, atende, aliás, e o Corpo de Bombeiros também, foi até a região central ali de governador, aliás, de Coronel Fabriciano, pra poder registrar este homicídio. O homem estava em um canteiro de obras, próximo ali da região central, à unidade escolar, ao terminal rodoviário. Ele estava trabalhando e nas imagens a gente foi possível ver que ele estava com luvas, né? Já caído, ele estava com luvas, botina, tudo de trabalho, e onde ele foi assassinado. As poucas informações, porque o homicídio acaba de ocorrer, são que o autor dos disparos chegou a pé, efetuou os disparos e fugiu a pé também. As informações ainda, aliás, a apuração da polícia está acontecendo neste momento, registrado em Coronel Fabriciano, na cidade do Vale do Aço. Nico Médici. É, a nossa turma lá deve estar atenta a isso, né, ô Lucas, a nossa produção aqui também, o Buquerque Júnior está sempre ligado nisso, à medida que as informações vão chegando, né? Eu te agradeço por já antecipar aqui alguns detalhes, e assim que a nossa equipe do Vale do Aço tiver condição, a turma vai em cima lá pra repercutir do que se trata, né? Assassinado no ambiente de trabalho, né? E aí logo mais o Saulo traz o MG Record, as informações, a evolução do caso, tendo condições também, a equipe do Vale do Aço, Rodney Ferreira, e também o... Como é que é o nome do repórter lá? Esqueci o nome do repórter aqui. Ah, eles estão pra Joanesia, né? É, como é que é o nome do repórter? Marcos Lessa. Ah, porque a hora que eu fui falar, o Bibiano tá falando na minha cabeça, esqueci o nome do repórter. O Marcos Lessa, eles estão em viagem, então foi informado aqui pelo Bibiano. Por isso, então, o Lucas tá trazendo essa informação. É, Lucas, então você fica de olho aí, você mesmo acompanha isso aí. Vai em cima na apuração aí, qualquer novidade, gravar o material aí, deixar pronto pro Saulo Bernardo mostrar o noticiário, a reportagem, a informação completa sobre mais um crime de homicídio. Dessa vez, com requintes estranhos, né? Morto no local de trabalho, com uniforme de trabalho, luvas e calçados. É, é impressionante. Obrigado, Lucas.